Queremos convidar toda a população campinense, a população paraimana e de todas as cidades da região nordeste que tem inter-relação, que tem contato, que tem intercâmbio direto na área cultural e científica do Campina Grande para participar entre 28 e 31 da 13ª FETEC, Feira Tecnologia e Inovação de Campina Grande, um evento consolidado no calendário acadêmico, científico e na área de Inovação Tecnológica do nosso estado, e que tem a realização e a participação efetiva da UFCG, da UFPB, da UEPB, da FIEP, do SEBRAE e do Sistema S, SENAI, SESC, SESI e SENAC. Essa feira, mais uma vez, expressa a vocação na área de Inovação Tecnológica da nossa cidade, das instituições de seus institutos de pesquisa e, nesta versão, a UFCG terá uma participação decisiva com a realização da primeira Olimpíada de Inovação Tecnológica do estado. Isso expressa claramente que nossa universidade, ao lado das outras universidades e das outras instituições que abrigam ou fomentam a Inovação Tecnológica, estão na vanguarda do processo de renovação da tecnologia e da pesquisa científica no país.